Vocês sabiam que o frio pode aumentar o nosso risco de desenvolver infarto? No vídeo de hoje eu vou falar sobre os riscos do frio para a saúde. Me acompanhe até o final que vocês vão adorar aprender sobre isso. Todos sabem é que a hipotermia, que é o extremo de temperatura baixa no nosso corpo, por volta de 33 a 32 graus, aumenta a mortalidade. Vocês veem casos todos os anos de pessoas em situação de rua, tanto no Brasil quanto no mundo, sofrendo com isso. Mas não é só a hipotermia que é perigoso. O inverno e a queda de temperatura causam diversas alterações no nosso metabolismo e no ambiente em que vivemos. Isso expõe o nosso corpo a um aumento do risco de doenças cardiovasculares, como infarto, AVC, insuficiência cardíaca, arritmias. Aumenta o número de internações, aumenta a mortalidade. E claro, pessoal, quanto mais rigoroso for o inverno, maiores os riscos. Quanto menos a gente se proteger, maiores os riscos. Mas não se enganem, mesmo em locais mais quentes, como o Brasil, em que o inverno não é tão rigoroso, ainda a gente vê o aumento de doença estatisticamente. A preocupação e o risco é para todos, mas principalmente para os idosos e pacientes mais frágeis, com algumas doenças prévias. Porque essas alterações que o frio causa no nosso corpo, e eu vou comentar aqui para vocês, pode ser muito desgastante para o organismo desses pacientes. Por exemplo, pessoal, um paciente idoso, mais magrinho, ele tem menor capacidade de manter a temperatura do corpo. Um paciente com cardiopatia, alteração na pressão, ele tem mais dificuldade de manter a pressão bem controlada. Olha esses dados. Um estudo avaliou mais de 74 milhões de mortes no mundo, e concluiu que mais de 7% dessas mortes foram devido à exposição a baixas temperaturas. Outra análise muito interessante, com mais de 250 mil pacientes que tinham tido infarto, mostrou que no inverno houve uma mortalidade 9% maior do que no verão. Outro estudo de pacientes na Bélgica que tinham tido infarto e colocaram stent, mostrou que para cada diminuição de 10 graus na temperatura, houve um aumento de 7% no índice de infarto. E para finalizar aqui, um estudo com mais de 100 mil pacientes com idades entre 35 e 80 anos, em 7 países diferentes, mostrou que no inverno houve aumento da pressão arterial, aumento da circunferência abdominal e do colesterol total, em relação ao verão. E isso é um junto com as alterações, todas que o nosso corpo sofre, vai aumentar muito o nosso risco. E eu vou alencar agora os motivos pelos quais o inverno e o frio trazem esse aumento de risco. Me acompanha aqui no raciocínio, pessoal, que vai valer a pena. Eu vou falar coisas que muita gente nem imagina, e foi uma pesquisa muito interessante que eu fiz aqui para vocês nesse vídeo hoje. E no finalzinho, eu vou dar conselhos para vocês se protegerem e protegerem amigos e familiares com essas informações. Nesse momento, estamos no inverno aqui no Brasil, e essas informações que eu vou passar hoje não são somente importantes para agora, mas também para quem mora ou passeia em países de invernos mais rigorosos. Um conceito importante é que o nosso corpo precisa manter uma temperatura corporal adequada para que o nosso metabolismo funcione adequadamente, que em geral é por volta de 35 a 36 graus. Nas baixas temperaturas, a gente tem vários mecanismos para manter a nossa temperatura corporal. E de um modo bem complexo, o nosso corpo controla a quantidade de água, controla a secreção de hormônios, controla a vasoconstrição, a vasodilatação das artérias, e tem mecanismos para nos proteger de infecções. Todos os mecanismos de defesa, de proteção, são prejudicados por um frio intenso. No inverno, muita gente tem mais vontade de comer chocolate, comidas calóricas, comidas gordurosas, comer em mais quantidade. E a gente vai consumir, acaba consumindo mais calorias. Consumir mais calorias, fazer menos exercício físico, vai fazer com que a gente ganhe mais gordura corporal. Vai fazer com que a gente aumente a nossa pressão arterial. Piora a resistência à insulina. Outro ponto importante é que no frio, as pessoas acabam ficando mais paradas, mais sedentárias. Quem tem artrite, artrose, tem piora nas dores, porque fica mais parado e porque o frio também piora a dor nas articulações. Isso vira uma cascata, uma bola de neve. Esse paciente tem mais dor, não caminha, ganha mais peso, fica com mais dificuldade de caminhar e piora a artrose. Então isso é um ciclo vicioso muito perigoso. Outra questão, pessoal, é a piora do colesterol, da glicemia e do ganho de peso. Isso em alguns estudos fica muito claro, porque isso é tudo que eu falei para vocês. O paciente faz menos exercício, come pior, bebe mais, fica mais parado. Isso é muito perigoso. Um dos mecanismos mais importantes é a vasoconstrição. O que é vasoconstrição? Nossas artérias, elas se fecham. Elas podem vasodilatar, abrir, ou elas podem se fechar, fazer vasoconstrição. Quando o nosso corpo está exposto ao frio intenso, o nosso corpo tende a fechar um pouquinho mais os vasos para a gente trocar, perder menos calor para o ambiente. Isso vai fazer com que a nossa pressão arterial acabe subindo. E o aumento da pressão arterial vai fazer com que o nosso coração trabalhe mais, precise de mais energia. Como eu sempre falo aqui para vocês, imaginem um coração, é uma bomba de água, e você enche todos os canos que essa bomba irriga apertadinhos. O coração vai precisar acelerar os batimentos, vai precisar fazer mais força para injetar esse sangue nessas artérias fechadinhas. E isso vai fazer com que o coração precise de mais energia, precise de mais oxigênio e nutrientes para que possa funcionar bem. Agora imagina um paciente que já tem algum entupimento, ou insuficiência cardíaca, ou arritmia. Esse aumento do esforço do coração pode fazer com que o paciente tenha mais sofrimento do músculo cardíaco. E esse sofrimento do músculo cardíaco pode dar dor no peito, pode dar isquemia, infarto, piorar a função do coração e até desencadear arritmias mais graves, com até mortalidade. Outro problema, pessoal, é o aumento das doenças respiratórias. A gente fica em lugares mais fechados, há mais acúmulo de poluição no ar pelo frio, há maior risco de piora da asma em muitos pacientes de rinite, sinusite. Pacientes com mais de 65 anos e doenças cardíacas têm maior mortalidade no frio do que no inverno, principalmente relacionado com a infecção da influenza. A influenza, pessoal, aquela vacina da gripe que a gente fala. Dois diferentes estudos mostraram dados muito importantes. Depois de uma semana da infecção respiratória, principalmente por influenza, há um aumento em 3 vezes do risco de AVC e 6 vezes do risco de infarto. Infecções como influenza e o COVID vão causar inflamação no nosso corpo, vai deixar o nosso corpo mais debilitado, vai aumentar o risco de trombose pela própria inflamação, infecção, COVID, vai fazer o nosso corpo fazer um ataque cardíaco, pode derrubar a nossa pressão, isso vai aumentar o risco de problemas cardíacos. Por isso que é recomendada a vacinação para a gripe, pessoal. Tanto para a gripe quanto para a COVID, por favor. Pessoal, eu queria pedir por gentileza, se inscrevam aqui no meu canal, deixem um like, deixem um comentário aqui, vamos conversar, se inscrevam no meu Instagram, me acompanhem nos próximos vídeos. Continuando. Outro mecanismo, pessoal, é a hidratação. No frio, a gente tem um hormônio que funciona fazendo a gente fazer mais xixi. E quando é mais frio, a gente tende a ficar mais parado, a gente caminha menos, a gente usa mais o carro, a gente usa mais transporte público. Isso torna a gente menos ativo, infelizmente. A gente menos ativo, transpira menos, gasta menos energia e não acaba percebendo a necessidade de ingerir líquidos. E a gente acaba bebendo menos líquido, isso é claro para todo mundo. Isso pode fazer com que o sangue fique um pouquinho mais concentrado. Isso aumenta o risco de agregação das plaquetas, formação de coágulo. E pode aumentar o nosso risco de entupimento das artérias. E o maior perigo é o entupimento das artérias aqui das coronárias. Então a gente faz mais xixi, bebe menos líquido, o sangue fica mais espesso e fica mais propenso a fazer coágulo. Outro detalhe é que a vasoconcessão desses vasos sanguíneos, que eu falei agora há pouco, vai também aumentar a necessidade do nosso corpo de fazer mais xixi. Porque o nosso corpo faz xixi para controlar a nossa pressão arterial. Isso pode piorar um pouco mais a nossa desidratação. O aumento da formação de trombos fica mais evidente no frio. A viscosidade do sangue, ou sangue um pouquinho mais grosso, vai aumentar o nosso risco da formação de coágulos sanguíneos, que é a principal causa de infarto e de AVC. No frio, a gente acaba consumindo mais bebidas alcoólicas. Quem não gosta de tomar um vinhozinho no frio? Aquece? Legal! Mas se a gente consome mais bebida alcoólica, a gente vai aumentar mais o nosso risco de doenças. A gente vai ganhar mais gordura, mais caloria, vai aumentar nosso colesterol, nosso açúcar. Isso tudo vai aumentar o nosso risco de desenvolver doenças. No inverno, as pessoas que fumam costumam fumar até mais. Seja com cigarro convencional, com vape. E a gente ficando em um lugar fechado, a gente se expondo mais ao tabagismo passivo, ou seja, a gente não fuma, mas está inalando a fumaça de outras pessoas. Isso vai irritar nossas vias aéreas, isso vai diminuir a proteção das nossas vias aéreas, vai diminuir a proteção do nosso pulmão. E a gente pode ter mais infecção. A gente sabe também que no inverno, pessoal, infelizmente, há um aumento do risco de depressão, de sintomas psiquiátricos mal controlados. E a depressão é um fator de risco muito grande para aumento de doença cardiovascular, ou até outras doenças mesmo, diminuir a nossa imunidade. E quando a gente fica depressivo, tem menos vontade de fazer atividade física, tem vontade de comer mais comidas calóricas, tem vontade de beber mais, tem vontade às vezes de fumar mais quem fuma. E também fica um outro ciclo vicioso que aumenta nosso risco no inverno. E último ponto, pessoal, no inverno a gente tem menos exposição ao sol e a gente reduz a nossa vitamina D. E a vitamina D está mais que provada que é importantíssimo para a manutenção da nossa imunidade e da nossa saúde cardiovascular, da nossa saúde óssea, do nosso humor. Então é importantíssimo, principalmente no inverno, a gente se preocupar em se expor ao sol, sempre com o protetor solar, mas se preocupar em manter a vitamina D adequada. Então, pessoal, esses são alguns motivos que fazem a gente ter um aumento do risco de doenças e até de mortalidade em muitos casos. Por favor, cuidem dos idosos, principalmente os idosos mais frágeis. Se agasalhem, se vacinem. Vacinar para a Covid e para a influência, que é a gripe, faz muita diferença, pessoal. Por favor, chequem se o uso do remédio para a pressão está adequado, se está fazendo algum inchaço no corpo, como está a hidratação. Façam avaliações médicas, se necessário. Vejam o controle da pressão, evitem banhos muito quentes, isso deixa a pele mais seca, aumenta o risco de lesão. E mantenham a imunidade boa. Façam atividade física, sempre bem agasalhados, durmam bem, comam de forma saudável, não bebam muito, evitem fumar, pessoal, por favor. Controla o peso e mantenham a boa hidratação. E protejam-se de infecções, lavando a mão, usando máscara quando é necessário, local público muito fechado. Tem gente que é mais frágil, é importante usar máscara para se proteger. E andem meio agasalhados sempre, pessoal. Evitem temperaturas muito frias, ficar muito exposto a ambientes externos. Quando for sair para ambientes abertos, usar luva é importante, usar sapatos impermeáveis se estiver chovendo ou não se expor à chuva. E por favor, pessoal, tem uma questão social muito importante no inverno. Tem muitas pessoas em situação de rua que sofrem muito, pessoas de baixa renda que precisam de agasalho. Se a gente puder doar, pessoal, por favor, doem o que vocês puderem, como vocês puderem, que vai ajudar muita gente. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. Por favor, se inscrevam aqui no canal, cliquem no sininho para que vocês vejam as notificações de novos vídeos, deixem os comentários e até a próxima, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho